Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Implit Immortal Souls E hoje pra gente tá vendo aqui finalmente esse meu novo time né, no caso essa minha nova conta na arena Cara, vocês tem visto alguns personagens aí, o Aizen V1 né, que fez sucesso Eu sei que vocês estão querendo muito ver ele aí na arena A gente vai tá vendo o Aizen V1 na arena, quem tá se perguntando, Marlena tá viajando, que conhece essa de Aizen V1 Cara, eu soltei o vídeo e no vídeo lá, foi a primeira aparição, eu mostrei aqui o Aizen V1 com 90% de chance de crítica Então a gente vai tá testando ele na arena O time que tem aqui cara, olha só que time agressivo né Mas a gente tem bastante opção aqui ó, pra tá mudando o time, então tá bem legal, tá bonito aqui, olha só, coisa linda demais A gente vai tá testando composições, o time de defesa é esse time aqui né, um pouco mais defensivo O time de rage, lembrando que eu não mexi tá, eu só fiz realmente aumentar um pouco o pó E não tava com 2 milhões ainda, nem o time de defesa, nem o de ataque, se não tiver enganado Mas com os aumentos que a gente fez aqui na conta, usando os recursos, ambos os times passaram de 2 milhões Vou tá vendo aqui ó, no time de ataque, qual o máximo de poder que pega, olha só 2 milhões e 185 mil, lembrando que eu botei pra escala aleatório cara, então ele deu isso aí, essa maluquice toda aí Porém, bastante pó, é quase 2 milhões e 200 mil, bastante coisa Vou tá fazendo um time aqui com vocês ó, pra gente tá, hum, olhando como esse meu time tá se saindo na arena né Não vou fazer um time também em qualquer coisa, porque é aquela coisa né cara Não sei como são os adversários da arena né, vou tá fazendo arena pela primeira vez agora Então a gente vai tá tendo essa experiência juntos Eu imagino que seja de maior iniciativa né, então eu vou me dar o luxo de utilizar o Kid Biaka A Lisa Sakura também, com arma cara, vai ajudar demais Hum, eu vou utilizar, eu acho que eu vou utilizar Inoui tá Não, o Ichigo também eu quero, vou utilizar Sode O personagem diz que eu quero Opa, vem Ichigo, o que é isso cara, que tem musia Hum, tá faltando alguma coisa? Não, agora sim eu vou utilizar o Aizen V1 cara Quero muito testar esse Aizen V1 na arena e eu sei que é o que vocês querem ver também Quem pode ser o terceiro suporte aqui ó, como eu não sei o que está por vir Vou fazer o feijão com arroz, cadê ela? Vocês já sabem quem é né Cara, tem dois personagens que eu sou extremamente chato Que tudo que é composição eu quero enfiar eles né A Rukia de Natal e o Gim cara, realmente vai ser difícil A Rukia de Natal que tá com arma aqui Então dificilmente vai ter um momento aí de que eu não acho o Gim e a Rukia viáveis E olha que legal né, olha que legal realmente Ficou um time forte, 2 milhões, montei aqui agora com vocês Vamos ver na arena cara, chega de enrolação Marley Nem sei quanto, já tem mais 3 minutos de vídeo aí Eu nem mostrei ainda nada direito, enfim Mas tem uma coisa que eu tenho que mostrar pra vocês né Calma, pera aí né cara, antes da luta na arena Vou tá tentando enfrentar o play ali com mais power A arena acabou de virar né mano, então eu vou ter que procurar aqui alguém lá fora Lá por, sei lá, vou tentar buscar na arena Mas vou tá fazendo um teste com a Sembolzacora Caralho aí, 251k Sembolzacora Tá bem forte Vou tá trazendo vídeos dela aí pra vocês Tá bem normal tá, um despertadinho de cada O simples do simples Nem sei as o açougue que tal Ó, nem tem o açougue cara Então fatalmente com duas vassouras upadas aqui Deve tá pegando 260, 260, 260k Mas o que eu quero tá mostrando pra vocês é o Aizen aí Vocês já devem ter visto na capa do vídeo Mas é realmente só pra afirmar galera Olha aí que coisa massa 90% de chance de crítico Se esse Aizen dá qualquer ataque Mesmo que seja básico E não sair um crítico Cara, eu vou ficar decepcionado Com o personagem Ainda mais que eu já botei o Kid Biakui ali Então, a apelação tá aí cara 1.800.000 Lep Bane Cara, ali ó Quase 2 milhões Parece interessante aqui esse adversário Vamos ver se o time dele tá coerente Ou tá uma loucura Vamos ver Não cara, tá bem coerente Tá bem forte aqui né O time dele é Shiro no Hanagi Tá bem interessante Pode ser um adversário bem insuportável Inclusive eu acho que a gente pode acabar Sofrendo as consequências aqui Mano, dá pra gente perder pra esse time Dá pra gente perder pra esse time Mas assim, tranquilo Tranquilíssimo Tranquilíssimo mesmo É time muito chato Tô vendo aqui direitinho o que eu vou fazer Não acho que seja o time mais forte Mas cara, vou enfrentar Dane-se Mesmo se perder É um teste aqui Vamos ver se o Aizen V1 decepciona tanto Não tô esperando ele dar single time Hit kill Como o Yorui te dá Como o Kazishin Deu por algum período no jogo Mas cara, espero uma partida legal do Aizen Bastante confusão Sem lembrando que ele só de ser atacado Ele aplica controle Então vamos ver aí Vamos ver A gente deu crítico Biaco Então ele aumenta o crítico E o dano crítico de geral Olha aí Olha o dano dele Olha aí Cara, 3 milhões e meio Quase, hein Foi muito dano Me surpreendeu Aí veio um guinho Vai aumentar a fúria dele Boa Galera, me surpreendeu Mas positivamente Cara Esse dano aí Insano Paralisia Olha aí Crítico Crítico de novo O Aizen dificilmente não vai dar crítico Aí a Shiro é chato Vai tirar o bônus Do Kid Biaca Mas já foi interessante Porque realmente Fez O nosso personagem ali Bater muito O Ítico não podia tomar controle Não tomou Boa Cara, lembrando que o time Ele tá full O time ele tá full Como é que eu posso dizer Aí vem a Liza Sakura Pra tirar os bônus Tá full Ação exclusiva Então independente Da conta sequestria Ou não Cara Ação exclusiva Ajudam Ajuda nessas coisas aí De resistência a controle De um efeito maior No controle Olha esse Ítico Batendo, galera Bateu muito o Ítico 2 milhões De aniversário Agressivíssimo Viu Kotoari 3 milhões também Boa Bastante controle A gente clicou nele Ele deu ruim pra ele Cara O Ítico Tá assustador Tomou bloqueio Aqui Olha aí A skill Potencialicíssima Do dia Ainda pensei Do time perder Realmente Eu Sei lá Enlouqueci Lembrando Que eu nem Mutei aqui O time Que na minha cabeça É o mais forte Mutei um time Realmente Pra gente Tá brincando Um pouquinho Na arena Vamos ver aí O 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 Agora A gente Vai ver Mais Se ele Batendo A nele Acabou Cara Se ele Batendo A nele Acabou Ele bateu Na inoi Mas Mesmo Assim Matou Galera Tá bem Interessante Esse Aizen V1 Quem Diria Cara E o Gui Matou Todo mundo Cara Quem Diria Que eu Viveria Pra ver Um Aizen V1 Viável Na arena Cara Ah Marley O Aizen V1 É Meta Eu Vou Par O Aizen V1 Galera Não Aconselho Ninguém A fazer Isso Tá Eu Não Faria Sinceramente É O Que Tá Acontecendo Aqui Vamos Ver Se a gente Ache Outro O 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 Eu Não Faria Olha O Time Dele Um Suporte Meio Controvércio Mas Em campo O time Tá Legal Também Tem Nem Minho Vamos Lá Eu Não Faria Isso Mas Esse Aizen Ele Tá Tampado Mas Tampado Que Ele Consegue Realmente Dar Um Dano Bem Alto Vamos Lembrar Ele Deu 3 Milhões E Meio Nele El De Natal Provavelmente Com A Sou Da Nemo Eu Acredito Não Deu Crítico Que pena O Kid Biaca Tem Que Dar Crítico Olha Deu Crítico Vamos Ver O Dano 3 Milhões Não Tá Ruim Não Será Meio Ah Um Dano Que Vale A Pena Aí Já É Outra Conversa Você Viu Gim Bateu 4 Mas Não É Um Dano Que Ele Tá Passando Vergonha Isso Aí Também Não Dá Pra A Passar Barra Passou Vergonha Não Dá Olha Aí Já Ai Noi Já Falar Que Foi Dessa Pra Melhor Mas Deu Bom Deu Bom Por Conta Da Bichinha Ali Da Bichilinga Da Nena Cara Pra Quem Tá Se Perguntando É Dificuldade Do Time Sofrer Controle Não É Que O Time Nunca Vai Sofrer Controle Tá Não É Isso Mas Vai Ser Complicado Conseguir Efetuar Algum Controle Nesse Time Aí De Tanto Falar Deu Um Vai Dar Outro Agora Deu Outro Mas Realmente Não Vai Ser Algo Tão Comum De Tá Acontecendo Por Conta Da Resistência Efeito Do Time Tá Bem Alta Cara O Aise V1 Vai Bater De Novo Por Certeza Por Conta Do Ginn So De 2 Milhões Boa Vem A Ino Vai Curar Todo Mundo O Ginn Zero Sacanagem Lembrando Que Ele Tem Absorção Cara Então Tem Isso Também Em Todo Movimento Que Ele Fizer Notem Que Ele Vai Estar Ali Roubando Um Pocinho De Vida Agora Não Deu Zero Isso Devido A Ao Artefato Dele Ele Ganha Essa Habilidade No Artefato Vem A Sode Agora Pisa Boa Vamos Ver Aneliel Dois Milhões E oitocentos Cara É Incrível Como É Difícil Aplicar Dando Nesse Time Agora A gente Sofre Um Pouco Com Controle O Ruin Que Nosso Ritigo Não Vai Bater De Novo Boa Boa Sobre Isso Olha O Dot Comendo A Gente Rook Tá Com Arma Cotuari Também Batendo Legal Nossa Cara Veio Tudo Caxinha Amarela Então A gente Vai Estar Tirando A Quantidade Bem Alta De Reja De Novo Dando Zero Sacanagem Véio Sacanagem Sabe Porque Tá Em Vídeo Cara Não É Possível Embora Não Testei Ainda Ele Offline Vai Tirar Fúria Beleza Bateu Legal Bateu Legal O Time Pena Que Ninguém Bateu Na Sode Mas Foi Um Bom Turno Eu E Ama Para Ele Que Tá Com Suporte Que Pra Mim Não Tá Com Suporte Bom O Suporte Dele Não Tá Tão Legal O Nosso Ítimo De Aniversário Não Tá Jogando Verdade Seja Dita Ele Para Nossa Fronte Fatalmente Agora Cara Deu ruim Pra Gente Crítico Olha lá Tirou Uma Barrinha Da Nemo No Ataque Básico Cara Muita Coisa É Acabou A resistência Esse efeito Da Rukia A gente Tá Sofrendo Na Pele Agora Eu Acho Que A gente Perde Esse Combate Pro Nietzsche Galera Não Sei Como Mas Vai Perder Muita RNG Pra Ele Cara Incrível Muita RNG Não Choro Não Cara RNG Tá Insano RNG Pra Ele Nelio Bateu 8 Milhões E O Gui Vai Encerrar Os Trabalhos Cara Matou Nos Gui Vem O Tivo Branco Dele Ainda Realmente Insano Olha Isso Cara Muita RNG Meu Deus Do Céu Matou A Eu Vou Coisar Perdemos Essa Daqui Para O Nietzsche Realmente Aí Ele Deu Muito Cara As Duas Vezes Que O A V V Um Bateu Na Sode A Sode Tava Com A Marca Do Cotuari E As Duas V Deu Dano Zero Cara Então E Ele Controlou Nosso Hítigo Jogo Todo A Chance De Ganhar Bem Difícil Eu Vou Estar Enfrentando O Nietzsche De Novo Deixa eu Ver se A gente Achei Ele Aqui Não Sei se A gente Vai Achar Realmente Agora Que Eu Me Revoltei Me Revoltei Tá Aqui O Nietzsche Vamos Ver se Ele Vai Vencer De Novo É Impossível Vencer De NG Ai Noino Morreu Naquele Turno Lá Sei lá Se ele Ganhar Também Parabéns Mas Vamos Ver Lembrando Que Esse Aqui Não Vai Ser Meu Time Principal Na Arena Tá Eu Realmente Tô Fazendo Um Teste Aqui Pra Vocês Estarem Vendo Azen V1 Então Botei Um Time Pra Deixar Ele Confortável Pra Ele Brilhar Ah Pena Que Não Deu Crítico Né Kid Biata Pena Que Não Deu Crítico Mas Ele Vem Com Crítico Na Sodê Quase 13 Milhões Né Já Gastando Boneco De Neve Então Realmente É Insano Vem O Guin Não Robofuria Cara Boa Gastamos Já Um Fantasma Vamos Tomar Uma Rajada De Rage Agora Esse Ryori Maru No Suporte Dele Tá Bem Chato Cara Congelou Nossos Dois Da Bec Aí Noi Dele Não Sotou Rage Né Não Entendi Por Que Anel Léo Dele Tá Batendo Muito Cara Olha Aí 13 Milhões Oitocentos Aí Vem o Guin E Ainda Tem Um Tico Branco Não Se Precisa De Uma Matsumoto Cara Se A gente Tem Uma Matsumoto Aqui No Segundo Suporte Olha Aí Nosso Ítigo Não Joga É Incrível Nosso Ítigo De 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 Aniversário Não Consegue Jogar Ele Não Deixa Vamos Lá Sobre Dá Um Controle Também Faz Uma Graça Não Deu Controle Nenhum Meu Deus Kotuari Agora Para Dar Controle Finalmente Kotuari Vai Vai Kotu Vai Kotu Deu Uma Paralisia Na Nemo Pelo Mesa Mas Ele Vai Se Curar Tanto Com No Hama Quanto Com A Inui Soldei De Novo Ítigo Branco De Novo Muito Chato Meliel De Novo Meliel Dele Tá Com Vampirica Meliel Dele Deve Tá Com Vampirica Não É Possível Vamos Ver Se Vão Deixar Nosso Bastante Dot Deixar Nosso Ítigo De Aniversário Mas Tiraram Fúria Então Até Assim A gente Dá Azar Olha Olha aí Bastante Dano Do A V1 Ele Que Deu Uma Confusão No Ítigo Branco Importante Vem o Guin Boa Não 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 Se Vai Dar Bom Não Sei Se Vai Dar Bom Ele Vai Tirar Fúria Da Gente Chato Demais Bastante Fúria Bastante Controle E Notem Que Nosso Conseguiu Parar Nosso Ítigo Né Aqui Tô Falando A Vocês Não Joga Cara É Incrível Não Joga Ítigo Branco Não Joga Esquece Ítigo De Aniversário No Caso Aí Agora Seu Dei Fez A Boa Deu Um Congelamento Fez Uma Graça O Coto Ari Bateu Demais Bateu Cima Da Marca Dele Né Salvou Coto Não Era Possível Que A GENTE I Perder Dois Combates Aqui Pro Cidadão E Ori Maru Sempre Deixando A Marca Dele Com A Sobre Ainda Mas Ele Também Tá Bem Prejudicado Congelou O Guinho Não Era Pra Congelar O Guinho Neliel Dele 6 Milhões Ameaçando Ganhar O Jogo Sozinho Neliel Jassakura Jankotuari Agora A marca Não vai Pra Front Seria Interessante A Marquinha Pra Front Foi Tomara Que o Aizen Bata Lá Ah O Aizen Bateu Na No Vai Matar Né Cara Pelo menos Aizen Não Perdoa Né Esse Aizen V1 Ele Não Perdoa Não Tá Ganho Vamos Deixar Isso Claro Ele Tem Um Meliel Tem Um Guinho Que Pode Virar Esse Jogo Mas Sem Sombra De Dúvida Cotuari Já Morreu Sei Disso Cara O Insano Desse Jogo Aqui É Que O It Aniversário Não Jogou De Novo Não Vai Jogar Não Jogou Morreu Nos Cotuari Como Falei Por Cara Do Fantasma Já Imaginava Que Ele Fosse Morrer Boa Foi Boa Foi Boa Viu Yama Pra Encher O Saco Né Mas Acho Que A 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 No Chime Depois Cara Dois Times Aqui Tanto Anterior Quanto Esse Time Aqui Do Tal Do Nietz Interessante Dois Adversários Aqui Que Já Dá Pra Dar Uma Brincada Cipar Até Que Enfim Até Que O Ítimo De Aniversário Vai Brincar Né Cara Realmente Excluir O Ítimo De Aniversário Do Jogo E O Guim Encerra Aqui As Partidas Cara Esse Aqui Foi Algum Do Desempenho Do A V1 Nada De Absurdo No Mesmo Sino Tão Forte Ainda Assim 3 Milhões Pra Um A V1 Não Deixa De Ser Surpreendentes É Não Esperava Ele Dar 3 Milhões 3 Milhões E Cacetada No Aneliel De Natal Quase 3 Milhões Então Realmente Tem Um Dano Interessante Não É Totalmente Minha comp principal Sem sombra de dúvida Não vai ter aí Nosso queridíssimo Eu vou estar trazendo lutas Depois Cara Com esse time Com o time Com o Urahara Enfim Aguardem aí No canal Realmente vai ter Bastante vídeo Aqui nessa conta Também Beleza Então Não esqueçam De deixar o like Cara Compartilhar o vídeo E também Se você não for Se inscrito Se inscreve No canal Se você não Forse Se inscrito É foda Mas Cara Apesar desse erro De português Se você acha Que o canal Merece sua inscrição Se inscreve Vem fazer parte Da família E ainda mais É isso aí Um grande abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Até a próxima E falou